Com vocês, Albatros e Banda! Bom, na verdade vamos experimentar aqui hoje, porque é o encontro de alguns músicos aqui, né? E nós estamos em formação ainda, estamos nos organizando para poder fazer um som de qualidade. Então, muito importante esse espaço, queremos agradecer de antemão. Satisfação, a primavera chegou! A primavera chegou! Eu não sei o que acontece, a literatura nunca me esquece. Pega os discos do Renato, quando souber Jovem, Maia e Cançosa. Pega os livros de Drummond, peguei na rádio que a gente sempre escuta. Pega os livros de Drummond, peguei na rádio que a gente sempre escuta. Pega os livros de Drummond, peguei na rádio que a gente sempre escuta. Pega os livros de Drummond, peguei na rádio que a gente sempre escuta. Pega os livros de Drummond, peguei na rádio que a gente sempre escuta. Pega os livros de Drummond, peguei na rádio que a gente sempre escuta. Pega os livros de Drummond, peguei na rádio que a gente sempre escuta. Desculpe! Obrigado. Amém. Amém.